Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí E pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar do seu lado Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é o alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A tua vida abençoar Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu valeu Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí E pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero uma luz E quando amanhecer eu quero acordar do seu lado Eu só quero um milhão de vagalumes por aí E aí